Já é versátil, Fabitz, Davi, Davi, ahn, rima de segunda, bora! 3, 2, MC Rafa, Relatos, Paraná, no beat, na rima, Thiago de Elite Eu tive nova vida quando nas águas desci Deus teve compaixão do pequenino aqui Que outrora vivia feito leproso na rua Doença era o pecado diagnosticado sem cura E agora é amor e paz, não vejo graça em barrabás Lavado e remido no cordeiro, eu quero é mais Cada vez mais certeza da salvação Sem espada e escudo nas turbulências do mundão Onde cada dia é um hit novo, tendência na moda Desagradou meu pai primeiro, por isso me noja Quanto de busto e de cintura, quantos de quadril Vira capa de revista e a pornografia mil Corações rendidos, a vontade do maligno Mesmo tem pouco tempo, por isso lhe digo Quero trazer a memória que pode te dar esperança Estimular amor, a fé e a confiança Queria ser um homem natureza Me acostumei com asfalto e mata impureza Que te abraça, tipo pelo ar espalhado Epidemia, moderno esquecimento dos fatos Se liga nessa rima de segunda Muito obrigado, certo? Meu parceiro, minha parceira que tá acompanhando É nóis, até segunda que vem Paz